Com a supervisão do chefe do tiro de guerra de Barretos, subtenente Lino de Oliveira Abreu, aconteceu mais uma reunião com a presença dos ex-atiradores que serviram o Exército Brasileiro, na época em que o tiro de guerra de Barretos funcionava na Rua 22, depois na sede, onde hoje funciona o shopping, e por último no bairro Cristiano Carvalho, com a finalidade de dar sequência ao processo de criação da Associação dos Ex-Atiradores. De acordo com as informações prestadas pelo subtenente Lino, essa associação tem o objetivo de dar andamento ao projeto do Exército Brasileiro da Reserva Proativa, sendo um movimento de valorização ao reservista. Porém, para que ocorra efetivamente o surgimento desta associação, é necessário ter um quórum de 40 ex-atiradores na reunião. Então hoje na pauta da votação do Estatuto da Futura e pretendida Associação de Antigos Atiradores, a primeira coisa é a votação do Estatuto, vamos primeiro elencar um secretário e um segundo secretário para poder tocar a Assembleia, daí nós faremos a votação do Estatuto, após isso elencar as chapas que vão concorrer à diretoria e em terceiro passo vai ser a sede provisória da associação. A partir daí nós vamos marcar uma data para poder fazer a votação das chapas que forem sugeridas pelos integrantes da Assembleia e após isso vamos começar a fazer o registro da associação, é o que a gente está torcendo hoje aí. Se este número não fosse alcançado nesta primeira reunião, a ideia seria remarcar outra. Porém, o fato de ficar postergando a formação da associação em razão da ausência dos convocados para as reuniões pode também fazer com que o projeto não saia do papel. Bom, segundo as associações de Limeira e de Americana, nós temos que ter pelo menos 40 presentes na reunião para que possamos votar essa Assembleia, fazer a ata da reunião e daí tocarmos para frente todas as outras fases. Se eventualmente não acontecer essa presença, como faz? Caso não aconteça a presença no dia de hoje, vamos tentar mais uma vez a formação da associação marcando ali pelo meio do mês de março a futura reunião. Se Barretos conseguir formar essa associação, poderá seguir os trâmites já existentes nas cidades de Limeira e Americana, que já aprovaram o estatuto, formaram diretoria e elegeram seus presidentes estando plenamente ativas.